Japão, país reconhecido mundialmente pela tradição, qualidade, tecnologia e inovação. Os produtos japoneses que reúnem todos estes atributos são da Soft 99, marca com mais de seis décadas no mercado automotivo japonês, agora no Brasil. Com estes produtos, seu carro nunca mais será o mesmo. Soft 99, a grife do seu carro.